Eu sou o Luiz de Campo Júnior, geógrafo, um dos co-criadores da iniciativa Rios e Ruas, junto com José Bueno, e há mais de 20 anos eu me dedico à temática dos rios ocultos da cidade de São Paulo. Aqui você só atravessa quando fecha o sinal, né? Ninguém sabe que essa faixa é uma faixa como se fosse uma faixa de pedestre e as pessoas têm que parar. Onde que a gente tá aí no teu mapa? Esse é o Pirajussara, chegando no Pinheiros. Esse pequenininho é o Iquiririm, que a gente vai visitar a Nascente agora. Essa árvore tinha uma pica de água que era do Iquiririm. A árvore cresceu em volta dela, só tem uns pedacinhos de azulejo azul no meio, dá pra você ver. Sério? Vamos lá? Deixa eu ver. Aqui. Aqui, ó. Achei mais um pedaço. Nossa, gente, olha só. Ela cresceu em volta da bica. Oi? Eu tô com a manhã aí, do outro lado ali, ó. Tá subiu aqui. Aqui é um baita problema pra gente pedalar na Coriceu. Nós tamo na faixa do ônibus. Os carros estacionam direto. Tudo parado o carro. Quer dizer, pra estacionar carro pode na faixa de ônibus. Andar de bicicleta não pode. Olha que em geral, as pessoas que eu tô chegando nessa pista já tão voltando pra casa. Então já fiz a pedalada o dia inteiro. Aí pega essa, ah, cheguei no retão. Mas não é um retão aqui? Não, não. Ela sobe. Ela sobe? Tá subindo em direção às nascentes da Quiririnha. Então estamos subindo, olha. Subida plana. É engraçado porque o rio sai pelo portão. Olha que legal. Olha o barulho. Ele tá vindo daqui, ó. Tá vendo ele ali, ó? Consegue ver? Você quer dar uma olhada lá? Dá pra entrar aí? Dá pra entrar? Pela Constituição Federal, eu não lembro o artigo. Ninguém pode restringir o acesso a uma fonte de água, a uma mina d'água. Isso é importante, né? Porque a gente tá vivendo, hein? É o ir e vir tem que ser livre. E antes dele chegar no Pinhedo, depois da Vital, esse aqui pequenininho cai nele. E o que você tem com a água? Paixão. Fora a paixão, você também trabalha com isso? É, há 20 anos. Nossa, e olha o barulho de passarinho aqui, hein? E o rio, você tá ouvindo? Tô. Ó. É esse aqui, né? Tem que ficar indireto, estão drenados diretos pra se... Olha lá. Conhecido pela prefeitura como Pirajussara Mirim. Mas a gente não liga, não. Vocês batizaram como Iquiririnha, é isso? A gente não sabia qual era o nome oficial, batizou. Aí ficou. A Sabesp mudou o nome dela, que ela chamava de Riacho Instituto Butantan. Ela mudou pra Iquiririnha. Olha que legal. Esse é um pé de café, é isso? É, olha o café lá. Olha aqui. Horta aqui, é isso? Ah, então. Tem vários moradores. E tá em cima do rio. O rio tá passando aqui, ó. Nesse vão. Ai, gente, acho que eu vou ficar aqui pro resto da vida filmando essa borboleta. Quantas nascentes tem em São Paulo, Luiz? Ah, são milhares e milhares, cara. Tipo, quantas você já mapeou assim? Olha, pra gente ter uma ideia de quantas nascentes tem em São Paulo, você imagina. A prefeitura tem mapeado 287, se não me engano, quase 300 rios. A gente sabe que esse número não é esse de jeito nenhum. São muito mais do que esses. Então, vamos supor que fosse só, vai, quase o Drobo, 500. Você vê um riachinho desse aqui, quantas nascentinhas a gente acha dele? A gente acha dezenas dele. Agora, você multiplica, sei lá, com um rio legal, com 12 riachinhos todos, 500, com dezenas de nascentes, é na casa dos milhares. E a gente soterrou todos eles, é isso? O que aconteceu é que enterramos eles vivos. Isso que é a sacanagem. As pessoas acham que eles estão mortos. Ué, acabamos de ver aqui um, numa região central de São Paulo, urbanizada, do lado da USP, no Butantã, uma rua normal, tudo urbanizado. A gente acabou de ver vida, água nascendo, com uma qualidade razoável. A gente fez a análise dessa água, uma qualidade bastante boa. A melhoria da qualidade desse lugar aqui que teve depois, só que a gente abriu, deixou a água correr, só deixamos correr, não fizemos mais nada. Então, quer dizer, a primeira coisa, assim, eu acho que matéria-prima para a gente resolver nossos problemas, um, é o que o Rio Zírbulas faz, é o que eu, o Bueno, fazendo o tempo todo. Gente, eles existem, eles não são esgotos, eles estão vivos. Então, primeiro, saber disso. Saber que tem milhares de nascentes, saber que tem centenas de recórregos, milhares de quilômetros de curso d'água dentro da cidade de São Paulo. Segundo, bom senso. Formação é o bom senso. Tem altas tecnologias, não sei quantos anos, cara, tem que parar disso já. As pessoas pensam que os rios estão assim porque a gente um dia fez essa cagada, certo? Foi lá e jogou esgoto, jogou influente industrial e jogou lixo. Não é verdade. Eles não estão assim porque a gente fez isso um dia. Eles estão assim porque a gente está fazendo isso hoje. Porque nada do que eu falei, qualquer criança de seis anos de idade vai dizer, não faz sentido. Como é que o gestor acha que faz sentido? A companhia que trabalha com isso faz sentido? Que a população não fala, porra, não faz sentido. Eu fico inconformada, na verdade, que a gente não se faz sentido. Agora, não vão fazer isso para nós. Somos nós que vamos fazer. Todo paulistano devia falar assim, cara, eu sou responsável por isso. Então, a gente saiu do Iquiririm vendo aquelas borboletas, peixinhos e tal. E a gente agora está aqui... A gente pode ver uma capivara. A gente vê capivara, urubu. Olha aí, olha. Olha lá. Você aqui é... Olha aí. Vem ficar bravo. Água sinuosa em Guatimim. É o signo? Como Iquiririm, quer dizer, água silenciosa. E Guatimim, quer dizer, água sinuosa. E vem pela Avenida Norte de Júlio. Paralelo. Ele passa pela Rua Cuba, passa ali do lado do curto. Que é o caminho que eu faço, a ciclorota. As rotas, naturalmente, seguem os caminhos que são a melhor da equilidade. Continuamos seguindo o rio. Pela velocidade da bicicleta, a gente está no rio ainda. É. A inclinação, né? É, mesmo a inclinação. As curvas. Mas eu fico impressionada como é pedido, né? Eu acho que quando chove ou faz muito sol, sei lá. Esse Rio Pinheiros está frigorante pra caramba hoje, você corrige, tá? Por quê? Porque o Rio Pinheiros não tem cheiro de nada. O cheiro que está fazendo o vento é o nosso. Não é do Rio Pinheiros. Senão a gente começa a confundir e achar que tem que tapar o rio. Não. É só parar de jogar coisa porque o Rio não tem cheiro. Então, aqui, além de todo o guspe de bêbado, todo o xixi de cachorro, toda a água de máquina de lavar, todo o esgoto, etc, de muita gente, também está a água de quiririm que a gente viu toda limpinha lá em cima. Misturada. Misturada. Aqui ela não tem mais função. E quantos milhões já foram investidos? E quantos anos já se passaram? E nada aconteceu, assim. Não sei se eles estão até piores. Eu não sei. Por acaso, eu estive nessa semana passada lá na mesa do Rio Tietê, do SOS Mata Atlântica. Aí, a gente conversando sobre isso, o pessoal apresentou os dados. A mancha do Tietê chegou a ter simplesmente 51 quilômetros depois da região metropolitana. Quantos quilômetros tem o Rio Tietê total? São milhares. Ele nasce aonde? É mais de mil quilômetros, mil e cento. E ele nasce aqui, ao leste de São Paulo, atravessa a cidade de São Paulo. Quando ele chega em Suzano, ele já está numa qualidade péssima. Quando ele passa para o São Paulo, ele chega na pior qualidade. Essas coisas que os caras criam, classe 1, classe 2, classe 4, só serve para levar esgurro. Essa mancha chegou a ter 500 quilômetros. Mas até o ano passado, no último relatório, ele chegou a 51, melhorando, melhorando. Com as estações de tratamento no interior, com os projetos, etc, etc. Do ano passado, que foi 51 quilômetros, para esse, ele passou para 170 e poucos. Ou seja, piorou. Então, a gente está no caminho inverso de novo. Aconteceu esse ano. Com menos investimento. Teve a crise hídrica. Teve desaceleramento de obras. Porque é uma crise da empresa. Está investindo em outra coisa, por causa da crise de abastecimento hídrico, etc, etc, etc. Como se uma coisa não fosse a mesma coisa. A gente importa, está importando agora, na crise, 13 metros cúbicos por segundo de água. Água que não existe aqui. Água que a gente traz do outro lado da montanha para cá. Sabe o que ela vira? Vira 13 mil metros cúbicos de esgoto. Se a gente não está dando conta de tratar do esgoto que tem, está trazendo mais? Não faz sentido nenhum. Bom, primeiro a gente tem que ter noção que a gente fez isso em um tempo curtíssimo. Primeiro a gente tem que ter noção que em 1930 o Pinheiros era cheio de curvas. Tem fotos aqui, etc, etc. Até 1950, se nadava no Pinheiros, ainda tinha a travessia da cidade de São Paulo. Até o final dos 70, convidaram todo mundo para fazer a última regata. Foi em 1977. Quer dizer, a gente tem que ter noção que a gente fez isso em um tempo muito curto. É capaz de a gente limpar num tempo muito pequeno. Agora, as pessoas que dizem assim, eu tenho a solução, de duas a uma. Um, a pessoa é ignorante o suficiente para achar que a solução dela vai dar conta. Porque o problema é muito complexo e muito grande. Dois, o que é muito pior. Ela sabe o tamanho do problema e está tentando te enganar. Mas para contradizer isso, eu tenho uma solução. Que não gasta dinheiro nenhum. E que em 10 anos, limparia de uma tal forma esses rios, que eles seriam irreconhecíveis para qualquer um hoje. em 10 anos, sem gastar um centavo. Pega todo mundo que está aqui e leva embora. Jurava que você ia dar uma puta solução. É uma puta solução. Mas eu brinco com isso. Não existe solução? Não, eu brinco com isso para dizer o seguinte. Para a pessoa perceber que se a gente parar de sujar, em 10 anos está limpo e você não precisa fazer nada. Mas e como é que parar de sujar? Exatamente, a gente tem que parar de sujar. Concentrar o foco nisso. Como é que a gente começa a tratar esgoto? Não como uma coisa suja, nojenta, horrorosa, que eu quero jogar nos rios para que eles levem isso rápido fora daqui. Esgoto é recurso. A maior parte do esgoto sabe o que é? Ó, pasme. Água. E tem um monte de coisa misturada que viabiliza o uso dessa água, certo? Mas essas coisas misturadas também, boa parte delas são orgânicas. Sabe o que é isso? Matéria-prima para a energia, gás. Quando as pessoas olharem para o esgoto e falarem assim, cara, que puta recurso. Cara, a gente vai começar a resolver o problema. São Paulo está diferente E bala olhando pra frente São Paulo está mais contente E bala olhando pra frente Bici, bai, que magra